Música 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 Se não tingue no meu cabalho Não é que saíto no meu cabalho A riqueza na honra A riqueza na honra A pegue no meu cabalho 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 A riqueza na honra A pegue no meu cabalho 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 A riqueza na honra A riqueza na honra A pegue no meu cabalho A pegue no meu cabalho A pegue no meu cabalho Amor assim, me fiás e exatou 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 Óh, óh, óh E aí 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 E aí